Bem, vou começar-te. Este é para o Manuel. Este aqui é para a Inês. Este grande, para a Rita. Este só pode ser para o Pedro. E este, este é para a Matilde. Porque o Natal deve ser para todos, o exército de salvação ajuda todos os anos, famílias carenciadas como a do Manuel, da Rita ou do Pedro, numa ação solidária, os anjinhos de Natal. É com a colaboração de vários particulares e empresas que compram presentes para que os pais socialmente mais desfavorecidos os possam oferecer aos seus filhos nesta noite mágica. E podemos todos contribuir para levar a estas crianças o Natal que merecem. É muito fácil, só tem de aceder ao site da iniciativa e adotar um anjinho. Depois de comprar o presente, basta escrever o número do anjo na caixa e entregar. É o seu simples gesto que vai ajudar a encher não só todas estas caixas, mas os corações destas famílias.